Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam desde já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like, cara. E não se esqueça também que tem um produto milagroso aí pra você que quer perder rugas. Primeiro link na descrição, o colágeno, aquela vitamina que deixa o seu rosto mais hidratado e sem rugas. Primeiro link na descrição. E agora, meus queridos, se prepara. Se prepara porque o babado vem, cara. Por quê? Giovana tá desesperada, cara. Meu, você vê o desespero nas atitudes e nas falas dela, cara. Sem contar que é cringe, né, meu? Bate aquele sentimento de vergonha alheia. E agora a Giovana, ela tá querendo falar que vai botar fogo no parquinho. Até agora não fez nada, né? Então, enfim, vamos ver o que tá pegando aqui. Se liga, cara. Olha lá. Fogo no parquinho! Fogo! Brasília! Gente, ó! Querem fogo no parquinho? Um beijo, Brasília! Eu não tenho medo de nada! Águas claras! Fogo no parquinho! Sai só, Marinho! Tipo, meu... É tipo aquela pessoa que faz um estardalhaço, faz um circo, né? Por causa de nada, cara. Ela não tá fazendo nada dentro da casa. Ela nem na casa de vidro, mesmo com todos aqueles tweets, ela nem tá sendo o assunto mais comentado no momento, cara. O assunto mais comentado no momento está sendo, quem entra? Manuel ou Gabriel? Ela já tá fora do baralho, cara. A Giovana já é, né... Café com leite. Perdeu já, já se queimou. Eu acho que ela deveria fazer era ir embora dali, cara. Porque ela não tá ganhando nada mais ali. Nem seguidora ela ganha mais, cara. A galera já viu que ela vai ser uma pessoa despreparada pra estar dentro da casa. Eu acho que vai ser até bom pra imagem dela sair agora. Porque se acontece de dar uma zebra, não sei, alguém bota um robô lá monstruoso e fica até de noite pra votar na Giovana. E aí acontece da Giovana entrar, meu, isso vai ser horrível pra sua carreira. A Giovana já mostrou que é uma pessoa despreparada, já mostrou que não tem cabeça pra participar. Ela mesmo disse, tem um vídeo aqui, deixa eu ver se eu acho. Ela falando, eu não tenho cabeça pra esse lugar aqui, meu. Não, não é, não é, não é. Eu vou ver se eu acho na central. Vou botar aqui, reality. E, esse aqui, ó, esse aqui, ó. Tem um vídeo bem aqui dela falando que ela não tem preparo emocional pra isso. Deixa eu ver se eu acho. Carol com K. E vou, 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 vamos, vamos, vamos. Caramba, é tanto vídeo, meu, que passou. Eu acho que eu vou perder, viu, cara. É, eu acho que eu vou perder, eu não vou achar o vídeo. Aqui, ó, isso mesmo. Aqui, ó, mesmo, isso mesmo. Prepara o psicológico, minha porra dessa. Eu realmente não tenho. Prepara o psicológico, minha porra dessa. Eu realmente não tenho. Prepara o psicológico, minha porra dessa. Acho que ela não deveria nem estar na casa de vidro. Pô, Boninho, você tinha tanta oportunidade, Boninho. Me botava lá, cara. Me botava lá, eu ia fazer a boa, Boninho. Mas tá complicado, né, meu? Parece que o Boninho, ele literalmente ficou com dó desses quatro que estão lá dentro e falou, pô, velho, eu tô com dó de chegar e falar pra eles, ó, vocês não prestam pro BBB, vocês não têm cara de BBB e vou mandar vocês embora. A Paula é a única que se salva ali. E aí ele falou, pô, velho, tô com dó. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma casa de vidro pra desanimar a galera na entrada do BBB. Porque isso aqui foi um desânimo total, mano. Galera que tava, nossa, casa de vidro, casa de vidro, casa de vidro. Quando viu os quatro participantes, ó, que bosta. Enfim, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Vou deixar aqui o colágeno pra vocês verem e vou tá encerrando o vídeo, beleza? Dá aquela força. Me siga também no Instagram, arroba canal do Rafa. É nóis. Gente, se liga só nessa novidade. Colágeno multibálsamo. Essa nova receita vai mudar tudo o que você pensa sobre colágeno. O milagre que ela faz no seu rosto é surpreendente. Ela já está bombando lá na gringa e acaba de chegar no Brasil com a plataforma Dozani. Então aproveite a oferta, gente. Clica no botão Saiba Mais e já garanto.